Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bete Nacional, começando a coletiva com o técnico Gustavo e a gente começa as perguntas aqui do Paulo Cachado da Rádio Clube. Gustavo, boa noite, prazer em tê-lo aqui nessa coletiva. Então, quero que você explique aí pra nós três jogos seguidos, poder de reação em momento em que o Clube do Rio encontra dificuldade no jogo. As mudanças processadas e esse poder de reação de virada foi assim desde o jogo contra o Amazonas aqui em Belém, lá em Manaus e hoje contra a Tunaluso Brasileira na primeira partida desta semifinal. Boa noite. A verdade, não gosto de reacionar. Estamos errando um pouco no começo de cada jogo. Hoje em especial foi complicado demais, mas quero agregar mérito a Tunaluso também que que começou muito bem jogo, que é um time bastante preparado também. mas não entregamos o que tínhamos que entregar na marcação, nem no jogo. Então, isso me deixa incômodo em todo ponto de vista. Sabemos que devemos melhorar essa parte, que devemos melhorar essa primeira parte, por sobre todas as coisas. E tentar fazer os dois tempos da maneira que nos está dando resultado, que é futebol, um time mais seguro, um time com associação, com o balão. E que faz gol, porque fazemos goles, só que estamos sofrendo também. No geral, faço uma avaliação, você entende que foram dois tempos distintos? Muito, muito distintos. No segundo tempo, começamos a jogar, a ser um pouco mais agressivos com o balão, com os extremos de velocidade, tanto por meio como por fora. E aí conseguimos dar volta ao jogo, um jogo um pouco mais controlado, que é o que queríamos fazer também no primeiro tempo. Mas, repito, damos mérito também ao equipe rival, que foi bastante bem. Gustavo, boa noite. Boa noite. Mais uma vitória, né? Sexto jogo, você treinando o Remo, invicto, né? Cinco vitórias e um empate. No jogo, diante da equipe do Amazonas, o Remo foi muito abaixo no primeiro tempo e conseguiu crescer no segundo tempo. E hoje também, diante da turma, o que você está conversando com os jogadores para a postura da equipe para o segundo tempo? Bom, é um grupo inteligente, eles sabem que não estamos começando bem os jogos, que não podemos trocar tanto durante o jogo, o que estamos fazendo é muito complicado. Mas eles também sabem que tem a capacidade de fazer melhor as coisas. Hoje, para mim, não foi um bom jogo, em geral, falando em tudo, não foi um bom jogo, não foi um bom jogo, não é o que nós queremos, não é o que precisamos. E estou falando disso ganando. Temos que ser um time equilibrado, equilibrado para bem, não para mal. Então, devemos melhorar, vamos a revisar o que estamos fazendo. E, por suposto, seguir acreditando no que estamos fazendo, porque não temos que esquecer que os resultados também são favoráveis. Então, melhorar essa primeira parte, melhorar o conceito de jogo em si mesmo, e procurar que sejam os 90, 95 minutos que duram o jogo. Uma outra pergunta é em relação ao Henrique Vigia, que é da base do Clube do Remo, uma revelação da base da equipe do Clube do Remo, que não foi bem lá no Amazonas, e não foi bem hoje. Como trabalhar com esse jogador? A gente sabe que é da idade, essas questões de nuances é da idade dele. Como é trabalhar para que ele não perca a confiança no futebol que ele sempre apresentou com a qualidade desde as categorias de base da equipe do Clube do Remo? Bom, vou falar individual, não gosto mais, é necessário falar também nesse momento. Henrique é um grande jogador, ele sabe, todo mundo sabe disso, já demonstrou. Está passando um momento complicado, porque está perdendo muitos balões, mas ele não mudou sua maneira de marcar, ele é um jogador muito físico, maneja bem a posição, precisamos também disso. E é questão de tranquilizar-se, de dar-lhe a confiança. Ele vai seguir jogando, vai seguir disputando jogos e vai seguir rindendo. Esos são momentos que estão passando somente, pode ser Ruin, como pode ser Bon também. Só é equilibrar em um nível em que ele e todos possam manter um nível ótimo em cada jogo. Só é isso, confiamos muito em ele, assim como o John Nilsson, como todos os meninos da base. E nos dá tranquilidade que eles estarem crescendo. E o importante é aprender das situações que não estão saindo bem, melhorá-las e vamos ter um grande jogador. Boa noite, Mourinho, mais uma vez, parabéns por mais uma vitória. Pelo menos eu percebi nessa partida de hoje que o Remo teve um problema muito parecido com o que teve contra o Amazonas, por exemplo. O Remo, no primeiro tempo, começou a jogar um pouco mais centralizado do que pelas pontas. Quando ele abriu mais o jogo no segundo tempo, que foi o que aconteceu hoje, por exemplo, com o Matheus Anjos caindo muitas vezes ali pelo lado esquerdo, ele flutuava um pouco mais, mas caía mais pelo lado esquerdo, o Remo conseguiu abrir mais a zaga da Tuna, conseguiu fazer jogada de mais velocidade e até mesmo também vendo o próprio Matheus Anjos partindo da lateral para o centro, o que confundiu a Tuna na sua defesa na maioria dos ataques do clube do Remo. Isso aí é o que realmente foi visto no intervalo ou a sua análise em relação a essa melhora do primeiro para o segundo tempo partiu também de outras situações? Bom, a nosso parecer, no primeiro tempo não agredimos muito a zaga deles. Um, dois ou três situações, uma delas foi penal, que não sei como não levar o árbitro que estava frente, mas já está, já decidiu. Era fazer que Matheus tome esse sector esquerdo com uma troca com Silas em todo momento, que Sila acompanharam mais a Ítalo, que estava muito só no primeiro tempo. E isso fez que realmente se confundissem e manejassem o jogo com Jaderson, com Pavani no meio. Tem que lembrar que são jogadores que estão retornando de uma lesão, caso Pavani, caso Marco Antonio. Então, não podiam jogar todo o jogo. Tínhamos que fazer o que fizemos com Ítalo, de dar primeiro 10 minutos, depois 25 minutos, um tempo, hoje já completou. E nessa dificuldade de armar esse meio campo, a defesa mesmo, que estamos tendo problemas, nos faz trabalhar estratégias diferentes. Então, primeiro tempo foi uma estratégia diferente, onde eles realmente físicamente nos sobrepasaram, tem que falar a verdade, nos passaram em todo momento, mas cairam no segundo tempo e nós conseguimos começar a jogar um pouco mais no futebol, ocupar um melhor espaço e chegar com perigo na área deles. Em relação ainda a essa situação, também envolvendo essa mudança total de postura mesmo da equipe em campo, do primeiro para o segundo tempo, isso também foi analisado e avaliado por vocês, você e a sua comissão, ainda durante o primeiro tempo, e isso foi conversado no vestiário para que houvesse essa mudança, ou foi meio que a mão do treinador, como a gente fala, em pegar e tentar mudar a equipe, já com as alterações que vieram no segundo tempo, para tentar propor um jogo diferente? Bom, não vou falar de mim, porque acho que não deve ser assim. O mérito dos jogadores que compreendiam o que estava faltando, o mérito dos jogadores que entendiam que precisávamos fazer algumas questões tácticas melhorar, que fizemos com a característica diferente que ingresar no segundo tempo. Então, acho que, repito, eles são inteligentes, sabem que fazer, em que momento fazer, só que por momentos se deixam levar. Eu sei que a torcida, por exemplo, quer ganhar em todo momento, e eles se deixam levar, por isso nós temos uma maneira de jogar, uma velocidade de jogo, uma maneira de assegurar o balão, uma maneira de atacar também. Então, é confiar em o que estamos fazendo, em eles mesmos, em nós e em todos. Somos todos um grupo. Confiar mais e, repito, procurar ter um rendimento mais equânimo e mais igualitário nos dois tempos. Parabéns. Boa noite, Mourinho. Boa noite. Santos, canal RS Live Sports. Parabéns pela vitória. O primeiro tempo foi abaixo do rim, tanto que a torna conseguiu dominar, principalmente ali o meio campo, mas no segundo tempo o Leão voltou com uma postura diferente. A minha pergunta se diz respeito a como que foi esse vestiário, no intervalo, o que você orientou aos atletas, o que você falou aos atletas, para que tornassem ao segundo tempo com uma postura diferente, como que voltou? Só falamos de ajustes. Repito, minha função principal não é estar na vera do campo e tirar gritos, ou não. Minha função principal é a de pensar todo o jogo, por isso que troco muito com o meu assistente, e nesse pensamento, no entretiempo, com toda a comissão técnica, decidir o que vamos fazer. Repito, por mais que fale a melhor estratégia, a melhor tática, se os jogadores não compreendem, não entendem, e não estão em condições de fazer, é difícil. O mérito deles é trabalhar e melhorar isso, porque não sempre vamos dar a volta, não sempre vamos poder dar a volta. Temos que cuidar, e eu sou muito chato também com o tema de receber goles, não gosto de receber goles, quero sempre um time que mantenga ao zero, porque tem mais oportunidades sempre, então é trabalhar somente. Eu sei que é prematuro falar sobre mudança tática, a mudança de jogadores para o segundo jogo, mas devido a sua declaração, que você falou que não está satisfeito, não ficou satisfeito com o desempenho da equipe, é um sinal de que o Mourinho vai mudar uma possível peça ou esquema para o próximo jogo? Não sei, não sei ainda, porque hoje tivemos machucados também. Vamos avaliar o grupo, temos que recuperar primeiro, temos um elenco, há jogadores que estão voltando, que vão ter mais oportunidades, há outros que estão em espera de oportunidades, então vamos a escolher o melhor. Para nós, esse jogo de hoje já acabou, o próximo jogo é zero a zero, entrar com a determinação de ganhar novamente, isso não podemos tirar do nosso pensamento, sempre ter esse pensamento, respeitamos muito ao rival, esse respeito faz que nos preparemos da melhor maneira para enfrentá-lo no dia domingo. obrigado, Gustavo, obrigado a todos que acompanharam a coletiva, e até a próxima.